Olá e a paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente a sua vida, sua casa, sua família e eu estou aqui com mais uma mensagem para você e tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao seu coração, mas antes peço para você que ainda não é um inscrito no canal e você se inscreva, toca lá no sininho para você receber as notificações e deixe lá o seu like porque assim você contribui para o crescimento e fortalecimento desse canal, amém? A mensagem de hoje se encontra no livro de Mateus capítulo 4, no versículo 17, que diz assim Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer Arrependam-se, porque está próximo ao reino dos céus Há dois mil anos atrás, quando o Senhor Jesus, o Filho de Deus, começou o seu ministério aqui na terra, por onde passava pregava a todos que se arrependessem O significado da palavra arrependimento é conversão, tanto espiritual bem como intelectual, mudança de direção e mudança de mente, mudança de atitudes, temperamentos e caráter Ou seja, meu irmão, o Senhor Jesus chamava todas as pessoas para deixarem de lado suas próprias convicções, maneiras de pensar que vinham sendo mantidas de geração a geração Para aceitarem as boas novas do reino de Deus, começando então a ter uma nova perspectiva sobre o verdadeiro propósito de vida Um dos maiores propósitos de suas pregações, além de ensinar o amor ao próximo, era de ensinar que a nossa vida aqui na terra é passageira E que existe um reino eterno que não pode ser abalado, atingido, isento de todo tipo de problemas, doenças e injustiças O reino dos céus, onde ele mesmo, Jesus Cristo, é o rei Ele chamava todos para que se arrependessem de seus pecados, para que se tornassem uma nova criatura e como consequência estariam herdando o reino eterno E pode acreditar, meu irmão, esse reino existe e é completamente diferente do nosso Vejamos o que o apóstolo Paulo disse aos irmãos em sua carta de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam Agora veja bem, meu irmão, Jesus Cristo não se encontra mais na terra anunciando o reino dos céus Isso porque ele veio para esse mundo, morou entre nós, foi morto e ressuscitado E hoje se encontra ao lado direito de Deus, como advogado fiel de todo aquele que nele crê Mas ele tem usado seus seguidores em todas as partes do mundo, até mesmo através das tecnologias existentes Chamando a todos para que se arrependam e se voltem para Deus de todo o coração Porque da mesma maneira que o reino dos céus é real, o inferno também é real, meu amado O Senhor Jesus foi severo com relação a uma cidade daquela época chamada Cafarnaum E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno? Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje Mas eu digo a vocês que, no dia do juízo, haverá menor rigor para a terra de Sodoma do que para você Meu irmão, o inferno é real e Deus não quer que ninguém vá para lá Porque ele gosta muito de você e de mim também Ele nos criou O que temos que fazer então? Independente de nossa cor, raça, se temos religião ou não Devemos nos converter cada dia mais à palavra dele e fazer aquilo que o agrada enquanto há tempo Pois a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 5, versículo 3 Que seus mandamentos não são penosos Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos E os seus mandamentos não são difíceis de guardar Meu nome é Marcelo Oliveira Se você gostou dessa mensagem, compartilhe aí com seus amigos e familiares E se inscreva aqui no meu canal Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo Se assim o nosso Deus permitir, no nome de Jesus E se inscreva no meu canal E aí E aí E aí